Música Os reis se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reis se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Meu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Vão dar de fidelidade Tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tua igreja te adora Os reis se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tua igreja te adora